É isso aí moçada, vou mostrar aqui pra vocês o monóculo Apexel de 36 esse Como vocês já viram o review dele, eu já fiz né Agora eu vou mostrar ele na prática, vou mostrar ele na prática aqui agora O tripel eu já falei também, já fiz o review, mostrei como funciona Aí o monóculo eu só não mostrei aqui, esse aqui é pra você regular o foco dele Tá fofo aqui ó, tá rodando tudo Ó, aqui você roda aqui ó, você regular o foco pra trazer pra perto Ele não tem zoom viu, é uma posição só, esse aqui é pra regular o foco Por exemplo, você tá pegando esse poste aqui ó Se você quer jogar lá pro fundo, você roda aqui e ele vai focar lá no fundo Você roda e ele vai focando no que você tá filmando Então eu vou colocar aqui, eu vou filmar primeiro aquele Vocês estão vendo aquele, ó tem um Aqui ó, tem um, dois, três, lá no quarto poste Vai ter o transformador bem aqui ó Aqui na ponta do meu dedo Vamos pôr aqui o monóculo aqui pra gente ver como é que ele fica Vai dar um pouquinho de trabalho aqui porque É... Eu tenho que rosquear o monóculo aqui Eu tenho que rosquear ele aqui né Na base aqui ó Então vai dar um pouquinho de trabalho, vai ficar meio tremido o vídeo mas Dá pra ter uma noção da... como o monóculo funciona Vamos pôr ele aqui Ó Aqui ó, ele tá Ó, ele tá focado nesse poste aqui perto Ó, ele tá focado aqui nesse poste aqui ó Ele tá desfocado lá no fundo ó Ó Aí aqui ó, ó o transformador Eu vou arrumar aqui pra ele... Olha aqui ó Aqui ó Ó Ó, ele tá focado aqui né Ó, focou aqui nesse poste Bem focadinho, só que se eu mandar lá É porque aqui tá tudo mato aqui Mas você pode ver lá no fundo daquela árvore Tá meio desfocado Aqui eu vou arrumando ó Então vamos pôr lá no transformador logo pra ver Ó Tá bem Tem que ir pôndo e apertando o tripé O tripé também Você tem que ir apertando sempre fica caindo Ó Ó o transformador lá Pra você ver tem uns passarinhos voando lá Ó Ó Ó E você regula no foco que eu falei lá Ó Ó Ó Olha o transformador que bacana Dá pra você ver Deixa eu erguer um pouquinho aqui Ó Um passarinhozinho aqui lá no fio ó Ver se foca um pouquinho aqui É aqui você vai mexendo ó Você vai mexendo e regulando do seu jeito Não tem erro Agora vamos tirar aqui E vamos olhar uma outra Outra cena aqui Um pouco mais distante Vamos ver como é que ele fica Ó Vamos ver aquela Aquela cena lá naquele Bem aqui tem uma torre ó Bem aqui tem uma torre ó A torre aqui vai ter uma caixa d'água Não dá nem pra ver o sinal dele Tá bem aqui ó No pé dessa serra aqui ó Bem aqui ó Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Tem uma casa aqui ó Aqui ó Vamos colocar ele de novo aqui E aí como é que fica Essa cena Vamos já regulando ele aqui Aí ficando no jeito Tá desfocado a antena lá Vocês já estão vendo o voo dela Que eu vou focar Olha ela lá A antena que a gente não estava vendo o foco do celular Ó E lógico que o meu celular não é nenhum Não é nenhum celular com muita qualidade de imagem É bom Mas não é tanto É bom mas não é tanto É o A71 Se você colocar aqui um celular que toma Uma imagem boa Nossa Que qualidade isso aqui Olha as anteninhas Nós vamos mais pro lado ali Nós pegamos a caixa d'água Quer ver Aqui tem umas calas Tá dando pra ver Tem uma casa lá na cidade Ó Vou parar ele aqui Um pouquinho que você mexe Ele já vai bem distante Foco porque tá no zoom Ó Uma casinha aqui Outra anteninha aqui Antena da rádio lá Na cidade Aqui ó Olha a caixa d'água Ó Olha a caixa d'água Que nós não estávamos conseguindo ver Tem até uns urubus voando aqui Tem uns urubus voando A gente consegue ver aqui Olha que qualidade E outro Ele desfoca o fundo Ele tem desfoque de fundo Quando você tira uma fotografia no vídeo Não Não tem muita Mas quando você tira uma foto Depois mais pra frente Eu vou pra umas fotos Que eu fiz com ele Pra vocês verem Como é que ele tem desfoque Mas então é isso moçada Né Vou mostrar Só pra mostrar A qualidade do monóculo ali mesmo Pra vocês verem É Aí como eu disse Mais pra frente Eu vou Eu vou fazer um vídeo Mostrando Ele As fotos que eu tirei com ele Aí vocês vão ver Que qualidade que tem Olha aqui Essa árvore aqui também Ó Nem pega ela inteira Porque tá muito Deixa eu fazer um pouco Pra perto Não pega ela inteira Porque ela tá próxima Que tá uns Uns 500 metros daqui Vou tirar pra encerrar Deixa eu tirar aqui Olha ela lá Essa árvore que a gente tá vendo Essa aqui Essa árvore aqui Mas é muito bom Monóculo Qualidade Se vocês quiserem comprar Pode comprar Que é show de bola E tem um de 60 Também De 60 Eu não comprei Que tava meio caro Tava 500 Esse pra mim Já tá bom Mas tem um de 500 Que com certeza Vai ficar muito melhor É HD Um monóculo HD E mais pra frente Vocês vão ver as fotos aí Que eu No próximo vídeo Vou fazer umas fotos É Pra vocês verem Como que ele tem Um bom desfoque de fundo E uma qualidade Sensacional Beleza menino Valeu então Até mais Tchau